A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5 e versículo de número 10, que diz assim Estando, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia No dia imediato, depois de comerem do produto da terra cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel Mas daquele ano comeram as novidades da terra de Canaã Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Aqui nós vamos observar que o maná estava ficando para trás Aleluia! Deus estava assim dando uma nova história para o seu povo Deus estava fazendo o povo comer dos frutos Aleluia! Da terra prometida Das novidades da terra de Canaã Deus me trouxe aqui para te dizer que é um tempo de novidade Pois é, não fique preso ao maná Não fique preso às coisas do deserto Não fique preso a algumas coisas que Deus te deu Aleluia! No tempo do processo Porque tem pessoas aqui que estavam vivendo um processo da parte de Deus Como o povo de Israel estava no deserto sendo preparado Como o povo de Israel estava no deserto Até o tempo em que Deus ia introduzir eles na terra que manda leite e mel Eles receberam de Deus, aleluia, algumas coisas no deserto Como o maná, como a codornize E algumas coisas iam ficar para trás Porque Deus tinha algo novo Todas as vezes que Deus tiver algo novo na nossa vida Algumas coisas velhas vão precisar ficar para trás Algumas coisas velhas vão ter que ficar para lá Aleluia! Para que a gente possa viver Para que a gente possa ir adiante Deus me trouxe aqui para te dizer Deixa o passado para lá Comece a fazer coisa nova A fazer novos planos Aleluia! A começar a pensar como é que vai ser a tua vitória A começar a pensar, aleluia, como é que vai ser a tua bênção Não fique pensando nas coisas do passado Não fique fazendo planos com o que já passou Eis que eu faço uma coisa nova É um tempo de novidade Porventura não percebereis E todas as vezes que Deus, irmãos, for nos fazer viver a novidade dele Ele vai nos preparar para isso Declare comigo Eu recebo a novidade do meu Deus Eu recebo a novidade do meu Deus Deus estava fazendo cessar o maná Sabe por quê? Aleluia! Porque o povo já iria viver o melhor da terra O povo já iria comer o melhor da terra Aquilo que Deus tinha preparado Porque maná era alimento de deserto Maná era um período enquanto o povo estava caminhando no deserto Mas Deus tinha para eles, aleluia, os frutos da terra Que mana leite e mel Deus está dizendo para você através dessa palavra Eu tenho algo novo Eu tenho algo novo Por isso algumas portas vão começar a se fechar na tua vida Não estou entendendo, irmã Pois é, as portas do passado Oh glória Porque tem coisas que não vão, aleluia, suportar O tamanho do teu crescimento Então Deus vai fechar portas Deus vai tirar algumas amizades da tua vida Ele está criando situação assim, ó Para tirar as amizades da tua vida Para tirar algumas pessoas da tua história Pessoas que realmente não podem estar Aleluia! No tempo da novidade Pessoas que não podem sentar na tua mesa Pessoas que não podem estar no tempo da honra Quem não puder estar com você no tempo da honra Vai ter que se retirar Deus fez uma limpeza no povo de Israel Aleluia! Para introduzir eles na terra que mana leite e mel Muitos moradores ficaram para trás Muitos morreram lá no deserto E existem pessoas que vão ficar para trás na tua vida, viu? Não fique estranhando quando Deus começa a limpar Quando pessoas pararem de te procurar Quando você perdeu o contato de algumas pessoas Quando pessoas foram embora E você disser, meu Deus, por quê? E Deus está dizendo, é porque eu estou limpando a tua vida Aleluia! Eu estou prestes, diz o Senhor A te fazer viver a maior novidade da tua vida Por isso você precisa estar apto Você precisa estar preparado Não somente você, mas toda a sua história Então o que for para fazer cessar Deus vai fazer O que for para fazer ficar para trás Deus vai fazer Não se preocupa Deus faz ficar para trás Roderê, canta, lastruí Deus faz cessar Aleluia! Deus faz não ter mais acesso à tua vida O povo não teria mais acesso ao maná Porque Deus cessou o maná Versículo de número 12 No dia imediato Depois que comeram do produto da terra Cessou o maná Eles já tinham comido da novidade Já tinham comido do produto da terra Da terra que mana leite e mel Deus já havia preparado o melhor para eles Eles estavam usufruindo Então pare de querer Fica olhando para trás Aleluia! Quando Deus está preparando o melhor para você Aqui na frente É avante que você vai Não é retrocesso que Deus tem para você É avanço Aleluia! Lembra da mulher de ló? A mulher de ló virou uma estátua de salsa Por quê? Porque ela olhou para trás A ordem foi Não olhe para trás Oh glória! Deixa Sodoma e Gomorra para lá Minha filha Sacuda a poeira do teu pé E vai Segue avante Vai para onde Deus preparou para você Vai viver o que Deus preparou para a tua vida Porque Deus preparou o melhor para a tua história Porque Deus preparou o melhor para a tua vida Todas as vezes que Deus preparou o melhor para a nossa história Aleluia! Nós temos que estar preparados para viver Deus fez Cessar o maná E é que diz E não tiveram mais os filhos de Israel Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã Aquele ano era o ano da novidade Eu quero profetizar que esse ano é o ano da novidade na tua vida Aleluia! Deus vai fazer muita coisa que não era para estar na tua vida Ficar para trás Muita coisa que realmente não é para estar a partir de agora Ficar para trás Muitas pessoas que você as vezes Por pena, não sei Ou até mesmo porque você gosta Você fez aliança e Deus não quer Deus vai deixar para trás Existe um tempo que coisas velhas estão ficando para trás Porque Deus tem novidade Quando fala de novidade é de coisa nova É uma novidade para você Então esteja sensível Esteja atento Aleluia! Esteja disponível para viver a novidade de Deus Deixe Deus limpar a tua vida Deus é muito claro Quando Ele diz que algumas pessoas não sentarão na nossa mesa Quando Ele diz Aleluia! Que algumas pessoas não podem participar da nossa honra Muitas vezes nem todo mundo que a gente quer vai poder participar Aleluia! Nem todo mundo que a gente quer vai poder estar conosco Você acha que os filhos daquele povo que saiu do Egito Não queria que seus pais estivessem com eles? Claro que sim Mas a novidade era para os filhos e não para os pais Porque os pais eram murmuradores e morreram no deserto E tem gente que se for com você, aleluia Tem amizade que se continuar na tua vida Tem portas que se continuar abertas na tua história Eles fazem você perder o que Deus tem para você Eles fazem você perder, aleluia Então para eles não fazerem você perder o que Deus tem para você Deus fecha a porta Deus tira da tua vida Deus limpa a tua história Então por isso não reclame não Só agradeça, aleluia É tempo de agrar, abaixar, amante E agradecer, ô glória Agradeça pois Deus preparou o extraordinário Ô aleluia Agradeça pois Deus preparou o melhor Agradeça pois Deus fez com que você, aleluia Vivesse a maior novidade da tua vida Já e você ainda nem sabe Já está tudo preparado O melhor da terra já está preparado Você vai vivenciar aquilo que você nunca imaginou O povo ia viver, aleluia A novidade que Deus havia prometido aos seus pais Mas os pais não foram introduzidos porque eram murmuradores Ficavam com saudade de comer cebola, alho, melão do Egito Enquanto Deus tinha preparado os melhores frutos da terra E Deus disse Vocês não vão, mas os filhos de vocês vão Então os pais precisaram ficar para trás Porque eram murmuradores e os filhos entraram E eles viveram o melhor de Deus Então não olhe para o maná Não faça com o povo Deus tirou o povo do Egito Do jugo de escravidão E o povo ficou olhando para as coisas do Egito Ah, então com saudade das comidas Aí Deus não se agradou Deus ficou irado com aquela murmuração Então não sinta a falta do que Deus já tirou da tua vida Se Deus tirou é porque não é para estar mais na tua vida Nós vivemos fases, irmãos E precisamos estar realmente disponíveis Aleluia, flexíveis Para viver essas fases de Deus Vai ter tempo que Deus vai permitir o deserto Depois Ele vai permitir para você a novidade Vai ter tempo que você vai estar no Egito Mas Deus vai tirar você do Egito Vai introduzir você, aleluia, no deserto Depois vai introduzir você na terra que mana leite e mel Então você tem que estar disponível para mudanças Quem anda com Deus tem que estar sensível às mudanças Porque tem gente que gosta de criar a raiz E ficar permanecendo ali No lugar da humilhação da doida Eu estou dizendo Não, eu tenho algo novo para você Eis que eu estou fazendo algo novo E você não está percebendo E você não está vendo Tem algo novo que já está preparado Ribicam talastui Tem uma novidade que Deus já preparou para você Aleluia E é extraordinário o que Deus vai fazer Deus vai surpreender o teu coração De uma maneira tão surpreendente Não fique preso ao maná O maná foi bom enquanto estavam no deserto Mas agora Deus tinha algo melhor para eles Que era o fruto da terra Era a novidade E Deus está dizendo para você Existem portas que eu abri Que foram de escape no deserto Mas agora eu, Senhor Te colocarei em um lugar de destaque Te colocarei em um lugar de honra Te colocarei na terra que mana leite e mel Então por isso pare de olhar para as amizades Que vão sair da tua vida Pare de olhar para as portas que estão se fechando Pare de olhar para as coisas que estão ficando para trás Porque quando Deus faz algo novo Muitas coisas vão ficar para trás Porque tem coisas que realmente Não são para estar na nossa vida E elas não suportam o tamanho do crescimento Que Deus vai nos entregar Se você crer nessa palavra Declare amém que Deus te abençoe Declare amém que Deus te abençoe